Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área aqui com mais um vídeo para o canal Play com Carlos Peck. Nesse vídeo de hoje aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre farm na Black, cara, se realmente vale a pena, ou até mesmo se existe alguma forma de você farmar na Black evitando totalmente o PvP. E para essas duas perguntas é bem simples, cara. Primeiro, sim, existe uma forma de você farmar na Black totalmente seguro, totalmente safe, não imune, mas muito seguro, tá? E vale muito a pena, cara, farmar na Black, né? Enquanto na Black tu vai farmar no máximo, no máximo ali um M, né? Tipo, na Black aqui tu farma um M por hora, sabe? Tipo, tem conteúdo aqui que a gente mesmo aqui faz aqui no canal aqui, que, meu, eu farma por hora aqui, por exemplo. Aqui eu tenho dois M aqui no meu Rideout aqui, tá? Para me transportar, cara. Então realmente farma muito Gold, muito Gold mesmo, beleza rapaziada? E assim, eu vou mostrar para vocês aqui, né? É uma dica muito boa, cara, para as pessoas que têm medo de morrer na Black, essa dica é muito boa mesmo, tá rapaziada? Para isso, cara, você vai precisar ter uma Guild. E de preferência que essa sua Guild tenha um Hideout, né? Na Black tem um esconderijo. Hideouts são nada mais, nada menos que um esconderijo na Black, na qual só o pessoal da sua Guild consegue acessar, tá? Ele fica praticamente, né? Anulo, tipo, anulado para os outros players, beleza? Bom, essa Guild que eu estou aqui é uma Guild que foi feita por amigos, tá? Né? Tipo, a gente também está precisando de jogadores, então se você não tem Guild, se você não manja muito do game e quer aprender o game, quer participar de uns conteúdos bem bacana, não só se inscrevendo no canal, mas também entrando no nosso Discord aí, cara, que é o Discord aqui da Guild. Então, rapaziada, muito gente boa. Posso te garantir que o pessoal aqui é realmente muito gente boa e assim, vão te acolher. Porque, cara, certeza que eles vão te acolher, te ajudar, não só com dicas, cara, mas se você precisar de itens, se você precisar de gold, jogar para... Rapaziada, os caras são ricos aqui, né? Brincadeira, não são ricos não, mas os caras são gente boa mesmo, cara. É só você mandar um PM em mim, tá? Ou entrar no grupo, né, do WhatsApp ou no Discord, o link vai estar aqui na descrição. Beleza, rapaziada? Mas vamos lá, tá? Como eu falei, você precisa de uma Guild que tenha esconderijo ou Hideouts aqui na Black, tá? Esse nosso esconderijo aqui, ele fica numa zona gélida, né? Que é realmente muito bom para quem, né, coleta minério, para quem... Para quem coleta, na verdade, quase de tudo, cara. É realmente muito bom, cara. E outra coisa também que é sensacional, cara, é as Dungeons, tá, rapaziada? Se vocês não sabem, as Dungeons, né, as Dungeons na Black, né, as pessoas, elas podem entrar, cara, elas podem te matar, elas podem pegar seus itens, tá? Então, assim, é muito, muito, muito importante que se você vai farmar na Black, cara, você precisa ter uma Guild e que essa Guild tenha Hideout. Por quê? Porque aqui, ó, tá vendo? A minha Guild aqui é no canto do mapa, cara. Então eu fico suave por aqui, ó, eu fico suave. Eu posso fazer até mesmo... Ó, já tem um cara ali, ó, da Insurgente, mas os caras da Insurgente, eles não mexem com a gente porque a gente tem aliança aqui com o pessoal. Você viu que apareceu um cara ali, ó? O cara é, tipo, mano, totalmente suave. Tem outros caras que pegam pra atacar mesmo, tem outros caras que atacam. Mas na maioria das vezes, se é Guild do nosso mapa aqui, se é Guild do nosso mapa, tá? Eles simplesmente passam, né, ninguém mexe com ninguém porque praticamente a gente tem aliança aqui e, enfim, eles evitam combate, evitam quebrar essa aliança, já que é muito importante no game, tá, rapaziada? Então, assim, ó, falo pra vocês, o melhor farm e o mais seguro que tem é quando você tem uma Guild que tem Hideout, tá? É uma Guild que tem a Hideout perto, né? Perto do Hideout vai ter várias dungeons. Eu só achei até agora corrompida, mas tem dungeon de grupo, né? Você pode se estender mais ou menos até o meio do mapa. Você pode, né, tá farmando. Por que que é importante, cara, você farmar perto do Hideout? Bom, pra você que não sabe, rapaziada, Hideout, ele não é só um esconderijo, tá, galera? Ele também é, né, um refúgio ferrado pra você guardar seus itens, né? Porque aqui no Hideout, por exemplo, no nosso que já tá um pouco mais avançado, aqui no Hideout você vai ter um baú, tá? Que esse baú, mano, é muito peso, rapaziada. Isso aqui é mil quilos, cara, é cem mil quilos, cara. Então é que pra tu encher isso daqui, velho, vai demorar muito, sem contar que você consegue fazer transporte pras outras cidades também, tá, rapaziada? Então, assim, eu garanto pra vocês, cara, que se vocês forem pegarem pra farmar... Aqui, ó, vocês podem ver aqui, esse farm foi só de ontem, tá, rapaziada? 2M aqui foi só de ontem, tá? 2M aqui foi só de ontem. Aqui realmente tu farma muito em pouco tempo. Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards pra vocês, que é um vídeo que eu fiz aonde eu farmo 1M por hora aqui na Black, tá? Só fazendo Dungeon Corrompida, tá? Que é outro vídeo também que eu vou trazer pra vocês aqui de como fazer Dungeon Corrompida evitando totalmente o PVP, tá, rapaziada? Mano, dá muito dinheiro, galera. Dá muito dinheiro, garanto, pra vocês, cara. E aqui, né, aqui, né, perto do Hideout, como eu falei pra vocês, é totalmente seguro. Não só pra fazer Dungeon, mas pra coleta também, tá? No nosso caso, o nosso Hideout é aqui, então você vai encontrar mais minérios aqui, tá? Então, pra quem é coletor de minério, já é uma boa tentar entrar aí na Guild, tá? Porque aqui você vai ter totalmente o suporte da galera, se caso alguém, né, te matar e te gankar. Só comunicar a gente que a gente vai lá e senta a trolha no cara, né? Se caso você estiver precisando de uma ajuda monetária, né, no caso, ó, eu tô precisando de uns itens e tal, tô começando agora. Não tem problema, cara. Rapaziada da Guild, tenho certeza que os caras vão te ajudar, cara. Assim como eles me ajudaram e como ajudaram outros amigos meus. Beleza, rapaziada? Eu vou entrar numa corrompida aqui, cara. Eu vou fazer uma corrompida aqui, cara. Eu vou fazer essa corrompida aqui, mano. Porque é um dos conteúdos que eu mais gosto de fazer na Black, que é corrompida. E muitas pessoas têm muito medo, cara. E assim, eu posso falar pra vocês, rapaziada, que realmente, no início, dá muito medo de fazer corrompida. Porque corrompida é praticamente quase certeza de você ir pro PVP se você ativar o Altar, cara. Se você não ativar o Altar, cara, você pode ficar totalmente tranquilo, tá? Totalmente tranquilo. Não totalmente, né? Porque eu já até falei aqui, tá, rapaziada? Eu já até falei aqui em vídeo, né? Eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu explico mais da corrompida, tá, rapaziada? Aqui a corrompida, na Red ou na Black, né? Se você morrer, você perdeu seus itens, cara. Mas só se alguém entrar na sua Dungeon. Por quê? Porque você não vai ativar esse Altar. Porque esse Altar permite que você entre na Dungeon de outras pessoas, tá? Se caso você não ativar o Altar, você ainda pode ser gankado na sua Dungeon. Mas as chances são muito baixas, tá, rapaziada? São muito baixas mesmo, tá? Eu vou fazer essa Dungeon rapidão aqui. Eu vou mostrar pra vocês quanto eu vou farmar nessa Dungeon aqui em questão de, sei lá, 10 minutinhos aqui. Fácil, 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 cara. Realmente. Vamos lá. Vou dar um corte rapidinho e bora lá pro vídeo, beleza? Bom, rapaziada, terminei a Dungeon aqui. Infelizmente, essa não me deu, né? Grandes itens, o grande loot. Ela só me deu, né? Um tomo, né? Um tomo de feiticeiro melhor que o meu. E ela me deu também bastante tomo da visão. Infelizmente, né? Eu considero como, infelizmente, eu dropei dois baús azul de tomo, cara. Acontece, né? Acontece. Enfim, eu tenho bastante ali. Ganhei ali, fácil, fácil. 34k de fama, só com aqueles books ali. E aqui, cara, aqui é onde tá o segredo, né? Tipo, eu terminei uma dungeon corrompida e eu não passo pra próxima, né? Eu termino ela, termino ela e volto pra base pra guardar meus itens. Como eu saio aqui com bolha e eu tô perto do meu hideout, coloco minha montaria aqui, tá? Coloco minha montaria aqui. Cara, totalmente segura, velho. Totalmente segura. Vou até o meu hideout. Deixa eu ir até aqui. Vou até o meu hideout. E guardo meus itens lá, cara. Guardo meus itens lá e depois eu peço, chamo a galera pra fazer um transporte e tudo mais, entendeu? Aqui, é claro, me deu 58k de, enfim, de loot, né? Me deu mais 13 aqui. Foi pouco, foi bem pouco esse loot. O que realmente foi de grande ajuda mesmo foi o tomo, né? Que, enfim, não é tão melhor que o meu, mas já fica ali de reserva. Sempre quando você pegar o item que é da sua build, ele fica feliz, cara. Porque se caso, algum momento ali, né, você morrer, né, você vai ter outro item pra substituir. Senão você vai ter que voltar pra cidade, né, pro mapa ali, né, onde você fez sua base ali. Enfim, você tem que voltar pra cidade pra comprar todo o seu gear de novo. Aqui eu já posso ficar totalmente suave, que eu não saio daqui tão cedo, cara. Porque eu tenho um, nossa, eu tenho um monte de gear aqui que eu uso aqui, cara. Realmente ficou suave. Isso porque, rapaziada, eu tô farmando com nature, cara. Imagina quem farma, né, de garra, pata de urso e tudo mais. Mas, velho, é, mano, deve farmar muito gold, muito rápido. Tá bom, rapaziada? Então, assim, essa fica a minha dica pra vocês. É claro, foi um vídeo rápido, né? Mas, se caso você quiser ficar por dentro de mais dicas, cara, se inscreve no canal aí, cara. E acompanha, né, nossas lives, nossos vídeos, que diariamente a gente tem vídeos não só do Albion, mas a gente também tem de outros jogos. Se, é claro, você tiver um jogo pra indicar pra gente fazer uma gameplay também, deixa aqui nos comentários. Beleza, rapaziada? Além do mais, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos. Fui! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti